Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Ismi.online Nesse joguinho você começa com uma bolinha pequenininha Sai devorando a cidade inteira, cara, você devora a cidade inteira Vai se reproduzindo, vai gerando novas bolinhas Forma uma gangue gigantesca, devora os inimigos e domina o mapa inteiro Não se esqueça que o link do jogo está na descrição Ele está disponível para celulares Android, iOS e para computador Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora jogar 3, 2, 1 Começou a partida, agora eu tenho que correr e devorar todas essas árvores E devorando tudo para eu crescer rapidão e conseguir vencer os meus inimigos Quem cresce mais rápido, quem devora as coisas mais rápido vai vencer a partida Estou com 17 de população, vão devorando todas essas árvores Para a gente ir aumentando a nossa população Quem tem maior população sempre vence na batalha Devora todos esses carros É recomendado no começo a gente comer só as coisas menores Com carros e árvores Depois a gente começa a pegar os prédios e as outras coisas maiores Ó, tem um cara com 70 de população já, ele está aqui do meu lado Então vamos tomar cuidado com ele Ele está crescendo muito rápido, velho, tem gente que cresce muito rápido nesse jogo Ó, eu tenho que achar alguém que tem menos população que eu Para devorar ele e crescer rápido, cara Se eu ficar só comendo as coisas, eu não vou conseguir crescer rápido Esse verdão aqui 37, vamos atrás dele, vamos devorar tudo, ele está bugadão Devorou, beleza, devora tudo Acaba com ele, beleza, consegui Estou com 117, mas ainda estou em terceiro lugar Ó, tem um cara com 135 que daria para eu pegar ele E, velho, só pegando esse cara de 145 eu ia conseguir passar os meus primeiros colocados Meu Deus, cara Vamos devorando tudo, rápido Mano, eu virei uma máquina de devorar tudo Eu estou devorando a cidade inteira Vamos tentar passar os primeiros lugares na velocidade Senão não vai dar certo, cara Senão eu não vou conseguir vencer a partida Falta só 20 segundos Caraca, velho, cadê eles? Não, esse cara tem 200 e pouco É eu, eu consigo pegar ele Foi, consegui, aumentei Esse cara aqui tem quanto? Vou pegar, vou pegar, consegui Caraca, velho, vou conseguir mil Vou conseguir mil, vou conseguir mil Mil pontos 955 955 pontos Quase passei o recorde do dia O recorde do dia é 1329 Eu consegui 955 E fiquei em primeiro lugar na partida Bora jogar mais uma partida Vamos tentar bater o recorde Vamos tentar chegar a mil pontos, velho Mil pontos é muito ponto Vamos tentar uma nova estratégia Deixa eu pegar aqui bastante árvore E eu já tenho que tentar correr atrás dos meus inimigos Pegar eles pequenininhos ainda Pra tentar bater recorde nessa partida aqui, cara Não vai ser tão fácil Devora logo essas árvores, cara Que demora Vai, vai, vai Devora, 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 devora Dezoito, dezenove, vinte de população Devora tudo, cara Vamos rápido Que demora Devora, devora Pega esse prédio Pega esse prédio Nossa, tem um cara que já tem 118 Como assim? Esse cara tem 17 Vamos pegar ele Mas cadê a população dele? Que isso aqui? Vou pegar toda a população desse cara aqui Corre atrás dele, velho Ó, tô com 81 já Vamos pegar toda a população desse azulzinho aqui Aproveitar pra vencer ele, ó Devora ele Nossa, o cara é de 300 Vou ter que fugir Foge, senão você vai perder, cara Foge, buti, senão você vai perder O cara é de 300 e pouco Tá ali embaixo Aqui, então esse daqui eu consigo A gente já devora esse cara aqui, ó Beleza Caraca, velho O cara tá com vinhentos Meu Deus Esse aqui, esse aqui eu vou conseguir E já vou me aproximar do cara que tem 500 Cara, que disputa Vai ser muito difícil passar esse cara Falta 13 segundos só Não sei se eu vou conseguir vencer Vai ser bem difícil Falta 8 segundos Meu Deus, cara Não consegui Acho que não Vai ficar bem próximo Valeu demais, velho Fiquei bem próximo do primeiro lugar Ele jogava demais Ó, ainda tô com o meu recorde de 955 E vamos jogar mais uma partida 3, 2, 1 Beleza, começou Bem aqui, cara Aqui, ó E eu já vou tentar devorar esse cara aqui Ele tá sozinho Cadê o resto dele? Vai, cara Devora rápido Que demora Os caras ficam sozinhos Eu queria devorar tudo eles Ó, o cara tem 20 já Aqui, aqui eu vou conseguir Nossa, o cara já tem 33 O cara já tem 33, velho Eu tô com 29 Vai devorando, cara Tô pegando o jeito do jogo Ah Meu Deus Caraca, velho Eu consegui Ó, tô com 70 Consegui devorar um monte do cara aqui E esse daqui tem 80 e pouco Eu tenho mais Eu tenho mais Vamos pegar Tô em primeiro lugar Quem diria, velho Tava desistindo de jogar aqui E tô em primeiro lugar agora Vamos ter pegando tudo aqui Vamos pegar o azulzinho O verdinho Galera, não se esqueça de deixar aquele like Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa aquele like Meu Deus Olha isso Devora tudo Falta 47 segundos Devora tudo mesmo Meu Deus Olha o tamanho da minha população, velho Será que agora eu vou conseguir? Será que agora eu vou conseguir bater o meu recorde? Fui 955 Só devorando a cidade inteira pra conseguir isso, velho Só devorando a cidade inteira Falta 30 segundos Vamos devorando a cidade inteira Pra gente conseguir bater o meu recorde Preciso chegar a mil, velho Será que eu vou conseguir? Falta 20 segundos Vamos tentar bater o recorde Eu acho que eu vou conseguir Olha isso Vou conseguir sim Só pegando esse daqui eu já consigo Falta 10 segundos Consegui Será que eu vou entrar no ranking? Vou entrar no ranking do jogo Pelo amor de Deus, cara Foi por muito pouco Foi por muito pouco Por muito pouco, velho Eu não entrei aqui? Não descendo? Foi por muito pouco Por muito pouco eu não entro no ranking do jogo Vamos jogar de novo E entrar nesse ranking Meu Deus Foi lá Preciso de velocidade Vai, devora tudo aí, meus amiguinhos Devorem tudo aí Devorem tudo por aí Vai devorando tudo Pô, cara Vocês estão lerdos pra devorar, hein Para de devorar aí Vem pra cá, amiguinhos Não, cara Os caras vão conseguir passar a gente Aqui, devora Beleza Tô na vantagem Ainda não Não, meu Deus Eu tô perdendo Esse cara tem 25 Esse daqui eu vou conseguir Vem, 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 vem Devora logo Que demora Devora os caras Eles estão presos Boa, consegui Esse cara tem 102 Ai, meu Deus Caraca, velho Ele tem 102 Foge dele Esse tem quantos Esse aqui eu vou conseguir Boa Ó, espertão Consegui pegar bastante ponta aqui Com esses amiguinhos Esse daqui Esse daqui tem menos também Vamo lá Nossa, esse daqui deve ter mais, velho Esse daqui deve ter mais Cuidado Cuidado, Abut Cuidado, cara Esse jogo é bem difícil Tô em primeiro lugar já Agora eu sei que qualquer um que vim Eu consigo devorar Esse daqui eu vou devorar tudo, mano Olha isso Meu Deus Vai, cara Beleza Boa Bolota Devoradora, cara Meu Deus E você E você E você Mano Agora eu tenho tempo ainda Eu tenho tempo de bater meu recorde de novo Chegar a 1200 pontos, hein, galera 1200 pontos ia ser bom demais, velho Mas é muito difícil bater o recorde do jogo Muito difícil mesmo Os caras jogam demais Demais, demais, demais Os caras jogam muito Muito mesmo Beleza Consegui Quase Foi muito pouco de novo Vamo tentar mais uma vez Essa bolinha parece uma geleiona, né, velho Muito legal mesmo Devora, 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 devora Chega primeiro Beleza Agora como ele Come ele Come ele Come, 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 come Boa, boa, boa Vem, cara Não se perde Pega aqui a geleinha Aí, ó, isso mesmo Devora eles Boa, galera Então em segundo lugar Comecei bem Tomara que esse cara aqui não seja o primeiro Que daí eu consigo devorar ele Vem rápido, cara Vem rápido, vem rápido, vem rápido Me ferrei Ele era o primeiro E esse daqui Vamo tentando a sorte Esse daqui sim Esse daqui dá Devora tudo eles Boa Aqui, aqui embaixo também vou conseguir Caraca, velho Ó, tô com chance de bater o record Essa geleiona Tá dando sorte pra gente, galera Essa geleiona Tá dando muita sorte Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Super geleia Beleza? Porque é uma geleia Super geleia Manerona aqui Que a gente tá devorando a cidade inteira Então comenta aí embaixo nos comentários Super geleia Fechou? Nossa, cara Não vou conseguir bater o record Aqui eu vou conseguir pegar Nossa, cara Eu consegui, velho Consegui Nossa, senhor A geleiona gigantesca Falta 30 segundos Agora vão devorar a cidade inteira? Vamo lá Nossa, mas é muito difícil Bater o record, cara Muito difícil Não devora todo mundo Pra gente tentar bater o record Vai dar mil Falta só 10 segundos De novo 10 segundos Passa muito rápido Consegui mil de novo Vamo lá, vamo lá, cara Vamo lá Falta só 5 segundos De novo Eu não consegui E vai formar muito pouco, velho Galera Seguinte, velho Esse jogo aqui é muito legal Viciei nele de verdade Se você gostou O link dele tá na descrição Muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa aquele like Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau.